Um incêndio em uma área de vegetação seca assustou moradores do Nova Vitória no início da tarde de hoje. O fogo chamou a atenção dos moradores. Nessas imagens gravadas por eles, é possível ver do alto o tamanho do estrago que o fogo causou na área. O mato seco fez com que as chamas se aumentassem, o que deixou quem mora perto assustado. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o incêndio já tinha sido controlado. Os bombeiros molharam o local para que não houvesse outros focos de fogo. Segundo os bombeiros, a suspeita é que o fogo tenha começado por conta do clima seco, comum nessa época do ano. Ninguém ficou ferido e, segundo os moradores, essa não foi a primeira vez que o local pega fogo. Um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia criou receitas com frutos e frutas da Amazônia. Alguns desses produtos já estão sendo comercializados em Manaus e em outros estados. O pesquisador do IMPA, Afonso Rabelo, gosta de misturar as frutas da região. Os sabores são exóticos, mas chamam a atenção do comércio. Por exemplo, você já imaginou usar ketchup feito de açaí? Nós vimos que, por exemplo, o ketchup tradicional, para ele ficar gostoso, tem que adicionar bastante açúcar. Ou seja, para um quilo do ketchup tradicional, é adicionado 250 gramas de açúcar. Mas nós desenvolvemos um ketchup alternativo à base de cubil, que é da mesma família do tomate, só que o cubil tem a coloração branca. Então, para dar a coloração do ketchup, nós adicionamos o açaí, que é rico em antacenina, que fica com uma cor parecida. Com a vantagem desse ketchup ter baixo nível de açúcar. Ou seja, para cada um quilo de ketchup, chamado de catfruit, nós adicionamos apenas 25 gramas de açúcar. Em 2009, ele criou as pimentas com sabores de cupuaçu, pupunha, castanha do Pará, açaí, tucumã, genipapo e cubil. As pimentas são comercializadas em Manaus e em outros estados brasileiros. Se você acha que já acabou, não. Tem mais coisas interessantes. A gente vai provar agora esse suco aqui, que é de camu-camu, um fruto amazônico. Também tem aqui um patê de buriti e uma geleia de cubil. São produtos amazônicos que a dona de casa pode estar levando, inclusive, para a sua família. Vem provar junto com a gente para saber se é bom. E olha, tudo é muito saboroso. Os produtos já estão em negociação para as vendas no comércio. Só com o fruto do buriti, o pesquisador criou mais de 100 receitas e lançou um livro. O buriti é muito abundante da natureza, mas nós estimamos que até 80% desses frutos sejam desperdiçados. Por falta de quê? Por falta de conhecimento e divulgação das potencialidades gastronômicas e funcionais desse fruto. Afonso Rabelo é engenheiro florestal e se especializou nos frutos da Amazônia. Ele também criou bebidas alcoólicas como a buritinha, que leva a cachaça, mel e buriti. Quem quiser conhecer mais sobre as misturas do pesquisador pode entrar diretamente no site do IMPA. Hoje foi mais um dia de fora em Manaus para discutir sobre a preservação da sustentabilidade na Amazônia. Foi no pavilhão Princesa Isabel, no porto de Manaus, que atores, autoridades e convidados de organizações nacionais e internacionais participaram do primeiro Fórum de Cidades Amazônicas. No último dia do Fórum, o prefeito de Manaus leu o Pacto das Cidades Amazônicas. O destaque foi para a sustentabilidade. A Amazônia é terra Brasil, mas ela é de interesse internacional, isso é inevitável. Em coletiva, ele afirmou que os municípios do Amazonas vão receber ajuda do governo federal. O dinheiro recolhido na operação Lava Jato e que vai ser distribuído de alguma forma, eu gostaria e nós cobramos que uma parte venha para os municípios da Amazônia. E ainda criticou o posicionamento contrário do ministro Paulo Guedes em relação à região norte. A visão equivocada e atrasada que ele demonstra em relação à minha região. As frentes que participaram do Fórum entenderam a emergência da Amazônia. Essa voz vai chegar à Organização das Nações Unidas na última semana de setembro, na cúpula do secretário-geral. Agora a gente volta ao vivo para o centro da cidade para falar com o Valdir Adriano. Valdir, boa noite. Quais são as atrações de amanhã? Boa noite mais uma vez, Gabi, pois esse palco está pequeno para tanta atração. Nesse momento se apresentando aí o cantor Sidney Magal, com seus sucessos, sucessos conhecidos de todos os brasileiros. Mas ele não vai ser a única atração dessa noite. Essa noite ainda tem o MC Emicida se apresentando, a banda Letrux e também o cantor nordestino Fagner, o cearense. Vem trazendo seus maiores sucessos ainda nesse palco aqui, o palco da Banana, no centro de Manaus. E amanhã tem mais atração, claro, aqui também no Passo a Passo. Amanhã se apresenta aqui nesse mesmo palco Zé Capagodinho, o Linniger e os Camelotos. E também o palco Exu do Blues, além, claro, de Guto Lima, esse artista que já é consagrado aqui na nossa região, bastante conhecido. Promessa de lotar, não só aqui, o palco da Banana, como também todos os outros palcos montados aqui no centro de Manaus. E desde as cinco já vem programação. Pode vir para cá, pode vir para o centro, que o ambiente é totalmente seguro, o policiamento foi reforçado. Conversamos agora há pouco com o comandante da Polícia Militar, responsável aí pelo policiamento no centro de Manaus. Todo mundo passa por uma vistoria minuciosa antes de entrar aqui no palco da Banana. Então pode vir para cá, que o ambiente é seguro. Volto com você aí, estúdio. A festa parece estar muito boa mesmo. O Jornal do Tempo de hoje fica por aqui e a gente vai com imagens ao vivo lá do Festival do Passo a Passo. Uma boa noite para você. Jornal do Tempo de hoje. Jornal do Tempo de hoje. Jornal do Tempo de hoje.